Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão de Constituição e Justiça analisa projetos que responsabilizam o Legislativo pelo aumento da tarifa de ônibus. Vereadores debatem a inclusão de educação sexual e ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Comissão de Saúde faz visita ao HMU. Você acompanha os detalhes agora no Jornal da Câmara. A Comissão de Saúde visitou o Hospital Municipal de Guarulhos no dia 24 de junho. Os vereadores se reuniram com a direção do HMU para verificar os detalhes sobre a fuga de um paciente. Eu fui procurado por familiares do Sr. João, que é um pedreiro, que esteve aqui no hospital e estava tentando uma cirurgia que tinha uma ruptura no ombro. E como não conseguiu, por três dias que estava no hospital, não conseguiu a cirurgia, aí o que acontece? No passado ele já esteve internado no hospital HGG por alguns distúrbios mentais. Aí o que acontece? Eu acho que nessa ansiedade dele, ele pegou, fugiu. O hospital não tem, não tem, foram bem claros que eles não têm esse controle, eles têm até controlador de acesso e tudo, mas infelizmente não conseguiram segurar o paciente. E deixou claro que aqui não é uma delegacia para segurar a pessoa. A pessoa só fica internada se ela quiser. Foi embora e infelizmente o paciente entrou na casa de um policial e hoje essa pessoa está presa. Os familiares estavam presentes com a gente, viram realmente que o hospital tentou de toda maneira atender o mais rápido possível, tentou uma vaga presa. Porque eu digo sempre que tantos hospitais quanto os médicos, eles têm suas responsabilidades. Mas não é por causa de uma urgência, de uma pessoa, que a pessoa está numa urgência. O hospital vai fazer de tudo para a pessoa ser operada para um quarto. Mas ninguém vai tirar a mãe de ninguém, o irmão de ninguém para pôr uma pessoa. Então a família entendeu que a pessoa estava aqui esperando uma vaga para a cirurgia, necessita da cirurgia. O hospital se preocupou em fazer um relatório médico para mandar para o CDP em Pinheiros, que a pessoa está presa lá, para poder tirá-lo para que ele venha para a cirurgia. E também a família conseguiu, no Hospital Geral, um laudo, que realmente prova que ele estava, há um ano atrás, esteve internado lá com problemas mentais, que é uma maneira que os advogados têm para poder tirá-lo da prisão. Mas a família ficou contente com a vinda da Comissão de Saúde aqui, que esclareceu que realmente o hospital estava preocupado em atender aquele paciente. E o paciente, por conta própria, se evadiu do hospital. E infelizmente, numa situação crítica de dor, ele se desesperou, tem distúrbios mentais, conforme a família falou. Entrou numa casa duas horas da manhã, numa casa de um policial, e infelizmente está preso até hoje. A família não tem recurso financeiro, está providenciando o hospital do Estado. E o que acontece? Inclusive o hospital pediu um apoio para o secretário da irmã, que fez um relatório também, mandando para o CDP, que o paciente realmente necessita dessa cirurgia. Então eu acredito que a Comissão de Saúde contemplou a necessidade da família desse paciente, o senhor João, que é um pedreiro. Sim, ele não pode também tirar toda a culpa do hospital. Existe sim, devido à superlotação, a falta de estrutura que realmente está precisando de melhorar, a estrutura não só do hospital do HMU, que é o hospital que atende todo mundo, que as portas estão abertas, mas de todo o sistema de saúde, não só de Guarulhos, como do país. O país hoje passa por uma situação muito difícil. Estive com a filha do senhor que fugiu, ele teve um surto, infelizmente quando ele fugiu do hospital, ele entrou na casa de um polícia e foi pego lá mexendo na televisão, no aparelho eletrônico, e foi preso. De uma maneira realmente, foi uma coincidência, na qual gerou esse desconforto, essa coisa que está acontecendo. Estamos tomando providência e já me comprometi em ajudar o pai dessa pessoa que está hoje, acho que no presídio de Pinheiros, e se ele não conseguir liberar ela até amanhã, eu vou estar arrumando um advogado para ela e estarei junto com ela, indo até o presídio de Pinheiros e fazendo de tudo para tirar ele e voltar ao tratamento dele. Ainda durante a reunião, os parlamentares pediram explicações sobre o fechamento parcial do pronto-socorro devido à contaminação por uma bactéria resistente. Existe uma comissão interna de todos os hospitais, todos os hospitais têm, existe uma comissão que é a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Essa comissão do próprio hospital detectou que no PS existia uma bactéria oportunista que realmente agride pacientes já debilitados. A própria comissão já avisou a diretoria do hospital comunicar à Secretaria da Saúde e chamar a Vigilância Sanitária. O próprio hospital chamou a Vigilância Sanitária, a Vigilância Sanitária esteve aqui, confirmou a presença da bactéria, que ela é muito resistente a antibióticos, e o que acontece? Interditou a ala do PS, do pronto-socorro. Aí a Vigilância Sanitária deu dois dias para que eles limpassem aquela ala, para depois virem fazer a desinfecção da área, a descontaminação da área, e que esse período desse tratamento, que chama terminal. Por exemplo, quando a pessoa sai de uma cirurgia, desocupa o centro cirúrgico para fazer a desinfecção, que para eles chama terminal. Então, o período dessa desinfecção dessa ala do PS é até cinco dias. E depois disso, com certeza, normaliza. Aí volta a Vigilância Sanitária, vai avaliar se realmente está limpo aquele setor, aí ele pega e libera aquela área ali. E depois, essa comissão de controle de infecção do hospital, os demais setores, eles vão continuar fazendo para saber se os demais setores tem ou não tem essa bactéria. Então, realmente, a própria comissão de controle de infecção do hospital, que tomou providências para pedir para que isso aí realmente viesse a Vigilância Sanitária, avaliar isso aí e fechar essa área do PS. Eles estão prevenindo para poder não acontecer um surto. Eles perceberam que havia bactéria dentro do hospital. Antes de virar um surto, eles chamaram a Vigilância Sanitária e estão fazendo a higienização do hospital, que é plausível, é muito bacana. É melhor do que virar um surto. Depois, de repente, a cidade inteira vai falar que houve óbitos e tudo mais. Então, eles estão prevenindo, através de isolar o pronto-socorro, para fazer essa higienização. Estão fazendo a higienização. Provavelmente, entre três a quatro ou cinco dias, estará sendo liberado. Mas aí, o hospital estará limpo. É muito melhor limpar o hospital do que deixar o hospital contaminado. Na última terça-feira, dia 23, a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu para analisar 20 projetos. Um deles prevê a instalação de ar-condicionado e internet sem fio nos ônibus do município. A medida de autoria do vereador Romildo Santos, do PSDB, recebeu parecer contrário da comissão. Porque ele interfere nos contratos e na gestão do transporte público. Providência é essa que cabe à prefeitura, através do prefeito. Então, não podemos, por si só, apresentar um projeto dessa natureza, atropelando a iniciativa do prefeito. Dois projetos parecidos foram encaminhados à comissão. O primeiro, de autoria do vereador Geraldo Celestino, do PSDB, dá total competência ao legislativo para alterar o valor da tarifa do transporte público do município. Já o projeto do vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, cria uma emenda à lei orgânica. O parlamentar propõe que o aumento da tarifa seja aprovado pelos vereadores antes de entrar em vigor. O projeto da nossa autoria, não só da minha autoria, mas dos vereadores que assinaram o projeto, propõe que nós alteramos, ou seja, colocar na lei orgânica do município, a lei maior do município, um requisito de que todo o aumento das tarifas, das passagens de ônibus do município, seja encaminhado ao projeto de lei para a casa. E não da forma que hoje está a depender do prefeito por somente através de decreto. Então, a gente acredita que, passando esse projeto para a Câmara Municipal, a discussão fica mais democrática e se dá uma publicidade, uma discussão maior, que é o que interessa. O projeto do vereador Geraldo Celestino, ele é um pouco diferente. é um projeto de lei e não alteração à lei orgânica, onde diz que o aumento das tarifas do transporte público é uma atribuição exclusiva da Câmara Municipal. E esse projeto nós demos parecer contrário por entender que fere a iniciativa do chefe do executivo. Então, esse daí, realmente, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que não tem viabilidade constitucional. A Comissão de Trânsito e Transportes analisou um projeto de lei durante reunião realizada dia 23. O item, elaborado por Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, concede transporte gratuito a mulheres no pós-parto. Apesar de ter parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto recebeu o apoio da Comissão de Trânsito. A CCJ, ao qual eu faço parte, inclusive, nós demos o parecer contrário porque nós avaliamos, analisamos só a parte jurídica, a parte legal do projeto. E lá, nós demos porque, na realidade, é vício de iniciativa, porque cria despesas para o município e o vereador não pode legislar legalmente nisso. Há duas correntes em tese, inclusive, que discutem essa tese, que se, com a sanção do prefeito, supri o vício de iniciativa do vereador. Agora, aqui, já na Comissão de Trânsito e Transportes, nós demos o parecer favorável porque, na realidade, é um projeto de alcance social muito bom. Porque é aquela situação que você cria o transporte gratuito para quando a gestante, a pós-gestante, na pós-parto, possa ter um acompanhamento e ter esse serviço gratuito bancado pela prefeitura. E nós estamos só analisando uma possível emenda porque o projeto, ele não especifica quem que vai pagar, de que, se é a Secretaria de Saúde, se é de transporte, qual a Secretaria, então, nós estamos sugerindo uma alteração, aliás, uma inclusão de uma emenda no sentido de que o Executivo, caso aprovado e estacionado, ele deverá regulamentar a lei especificando claramente como que será o serviço. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente se reuniu dia 23. Os parlamentares discutiram uma emenda que garante a menores que cumprem medidas socioeducativas a inserção no mercado de trabalho. Na verdade, essa proposta de nós apresentarmos uma emenda de 20% nos programas sociais do município para contemplar jovens que estejam em processo de ressocialização. Isso é fruto de uma visita que a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude fez à Fundação Casa. Chegando na Fundação Casa, nós percebemos a necessidade de que os jovens estejam inseridos nos programas do município, porque é um programa do Estado, é um equipamento do Estado, a Fundação Casa, mas está dentro do município de Guarulhos. E o município não pode ignorar. Então, nós fizemos uma reunião com representantes da Secretaria de Esportes, representantes da Secretaria do Trabalho, juntamente com a direção da Fundação Casa, e chegou-se ao bom termo para que nós tenhamos, em todos os programas sociais de ressocialização no município, 20% destinado aos jovens que estão internos. No caso de não ter jovens para ocupar os 20%, as vagas serão liberadas para o cómputo geral. Mas, a princípio, a ideia é que nós temos o maior número de jovens possíveis da Fundação Casa e de outros programas de ressocialização, participando dos programas de inclusão da cidade de Guarulhos. A comissão discutiu ainda um projeto que prevê algumas mudanças no Conselho Municipal da Juventude, mas o debate será retomado na próxima semana. Eu recebi no meu gabinete uma comissão do Conselho da Juventude da Cidade, dizendo que gostaria de participar da discussão desse projeto, que altera de forma significativa a formação do Conselho, os programas na cidade direcionados à juventude. Então, CCJ já deu parecer favorável, mas optei, ou nós optamos, por esperar e primeiro ouvirmos, tanto a Coordenadoria da Juventude, quanto ouvirmos também o Conselho da Juventude, que são os maiores interessados. Enquanto comissão, nós não podemos dar o parecer pensando apenas no governo atual. Nós, quando fazemos uma lei, quando damos pareceres, nós estamos mexendo com vida de pessoas, vida de jovens, no caso desse projeto. Então, é interessante, e a comissão entendeu isso, de nós chamarmos aqui representantes do Conselho da Juventude, representantes da Coordenadoria da Juventude, para construirmos uma alternativa que possa satisfazer aos jovens da nossa cidade. No próximo bloco, acompanhe os destaques da sessão ordinária do dia 23 de junho. Jornal da Câmara volta já. Eu queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente, todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito, e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões, e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, eu, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo o que acontece no Legislativo e tudo o que acontece na cidade. Parabéns, sucesso, e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual, e a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão, A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o Canal da Cidadania. A sessão da última terça-feira, 23 de junho, contou com a deliberação de quatro itens do grande expediente. A participação de inscritos na Tribuna Livre motivou o debate dos parlamentares. Com relação à questão da ideologia de gênero, no plano municipal de educação, porque, na verdade, teria que ser passado por essa casa até o dia 24, que é amanhã, e até agora nós não sabemos de nada. Então, eu gostaria da atenção de vocês para que isso não passasse desapercebido, porque nós, pais, professores, que não compactuamos com a ideologia de gênero, nós estamos preocupados. Quando eu, em especial, fiquei sabendo dessa questão da ideologia de gênero, como já vinha estudando há muito tempo, eu fiquei muito preocupada. Para quem não sabe, essa ideologia é de fundamento neomarxista e pretende-se destruir as famílias, retirar das famílias o poder de educar os seus filhos, e de destruir a maternidade, porque se formos ver bem lá no fundo dessa ideologia, o que se pretende de verdade é destruir a mulher. Agora estão falando de igualdade de gênero, mas nós sabemos que isso é mentira, é uma grande mentira, é uma farsa, uma grande armação para ludrebiar de verdade o que tem por trás da ideologia de gênero. Que, no fundo, se você for estudar mesmo, eu peço a atenção dos senhores vereadores que ainda não entenderam o que significa a ideologia de gênero, que estudem, que vão buscar as raízes para saber do que se trata de verdade. Novinho Brasil, vereador pelo PTN, subiu à tribuna e se posicionou sobre a questão apresentada, a inclusão de educação sexual e ideologia de gênero no plano nacional de educação. Nós temos argumentos, nós sabemos do que se trata, as famílias não querem o projeto dessa maneira, inclusive a ideologia de gênero, ou a igualdade de gênero, como queira falar, ou a paridade de gênero, ou o termo gênero, é apenas um item do projeto. E nós discutimos com o secretário, deixamos ele à vontade, se ele quiser apresentar com esse projeto, com esse item, com esse termo de gênero, apresente, mas já sabendo da nossa posição contrária, com muita tranquilidade. Independente de quem vier aqui na tribuna falar A ou falar B, da maneira que quiser se colocar, é democrático, cada um tem o seu direito. Então, hoje houve essa discussão, o projeto virá para a Câmara, segundo o secretário, depois do recesso, até porque ele quer chamar lá também as lideranças católicas, para discutir o projeto, como nós já fomos ouvido, e colocamos a nossa posição. Termo gênero, no projeto que está vindo para a Câmara, não. Então, se alguém tiver alguma dúvida, e não estamos legislando aqui por uma questão religiosa, não. É coisa de legislador, sim. Porém, de cristão, de servo de Deus, que tem posição, que não se envergonha do que é, que não se esconde, que não foge do plenário, que vai para o debate, e diz sim, e diz não. Foi avisado, e está bem claro, se o projeto vier para a casa com o termo gênero, a nossa posição é não. Não diga que não avisamos. A petista professora Marisa de Sá também se manifestou. Segundo ela, algumas pessoas estão falando sem saber o que significa exatamente o termo gênero. Eu fico muito preocupada quando eu escuto algumas falas aqui, mas eu acho que as pessoas deveriam consultar o que significa a palavra gênero. Quando a gente fala em gênero, lembra da língua portuguesa, masculino e feminino. Então, vamos lembrar que a palavra, o termo igualdade de gênero, significa igualdade de direitos entre homens e mulheres. Essa casa é contra? Igualdade de direito entre homens e mulheres? Essa casa é contra? As famílias são contra? Eu acho que a gente precisa discutir muito seriamente qual é o papel da educação na questão de gênero, de fazer a luta pela socialização dos indivíduos, de trabalhar para que a gente tenha uma sociedade mais justa, igualitária. nós vivemos em uma sociedade onde as mulheres ainda ganham 25% a menos que os homens exercendo a mesma função. As mulheres hoje, elas têm mais escolaridade, elas alcançam um maior número, o nível superior, e ainda ganham 25% a menos do que os homens no mercado de trabalho. Então, eu acho que tem uma confusão que precisa ser esclarecida para a sociedade. Eu acho que a sociedade não é contra igualdade de direitos, em todos os aspectos. Se a mulher tem direito à licença maternidade, a gente também não lutou para que o pai tivesse a licença paternidade, porque os dois precisam ter contato com a criança. independência. Agora, o que há na formação de um indivíduo, ela se dá, ela se dá em vários contextos sociais. Ela se dá através da família, através da escola, através da igreja. Então, a formação do indivíduo, ela é composta em muitos momentos. O que eu acho que as pessoas estão preocupadas é com a questão da sexualidade. E aí, existe uma independência da sexualidade em relação às identidades de papéis de gênero. A sexualidade tem a ver com o prazer, com a orientação, se é heterossexual, se é homossexual, se é bissexual. E aí, eu acho que a gente tem que formar seres humanos para respeitar todas as pessoas, para lutar por uma sociedade justa, igualitária, respeitando o direito de todas as pessoas. Então, eu acho que para concluir, eu quero deixar aqui que eu escrevi um texto que eu intitulei de gênero e educação e eu vou publicar no meu Facebook, porque o tempo aqui é pouco para a gente falar. Então, eu sugiro que as pessoas leiam falsas críticas, analisem o texto e deixem suas sugestões. Só para concluir, presidente. E eu acho que a gente tem que fazer esse debate, sim, porque eu fico muito preocupada com o preconceito que está se criando em torno da palavra gênero. Gênero, igualdade de direito entre homens e mulheres. Em apoio à fala da vereadora professora Marisa de Sá, o também petista Marcelo Seminaldo sugeriu iniciativas para resolver o assunto. Essa reunião que ocorreu hoje pela manhã, eu fico muito feliz que ela tem acontecido, o vereador pastor Anistaldo, o vereador Novinho Brasil, enfim, e a bancada evangélica. Essa reunião surgiu de uma conversa que eu tive com o secretário Moacir de Souza depois de um debate que nós tivemos nesta casa, porque a gente sentia que o problema principal não estava na essência do plano municipal de educação, estava no entendimento de questão de termos. e aí o secretário Moacir que é uma pessoa do diálogo, uma pessoa que se mostra favorável ao esclarecimento das ideias, se propôs a fazer um café que eu sei que foi muito produtivo, os vereadores estiveram hoje lá e conversaram, mas ainda persiste essa questão da palavra gênero que bem falou aqui a vereadora Marisa de Sá quando me antecedeu. As pessoas confundem igualdade de gênero com ideologia de gênero e faz uma confusão, às vezes eu não sei se propositadamente, mas enfim, na faculdade de direito, vereador Paulo Sérgio, nós aprendemos pelo menos sete sinônimos para cada palavra. E aí eu acho que a solução vai ser nesse sentido, vamos achar sinônimo da palavra gênero, porque já que o problema é a palavra gênero, vamos inventar algum sinônimo, deve ter vários sinônimos para a palavra gênero, a gente tira essa palavra do plano municipal de educação que pelo jeito o problema é a minha palavra, essa palavra está demonizada, está satanizada, não pode falar gênero. Então vamos achar um outro termo e resolve o problema do plano municipal de educação. Outros assuntos foram debatidos pelos vereadores durante a sessão. Você pode acompanhar as discussões na íntegra durante as reprises da nossa programação. Jornal da Câmara volta já. Eu tenho convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira logo após o Jornal da Câmara aqui na TV Câmara Guarulhos no canal da Cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações e algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara www.camaraguarulhos.sp.gov.br Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Em sessão solene realizada dia 19, o professor João Roberto de 85 anos recebeu o título honorífico de cidadão guarulhense. A homenagem foi proposta pelo então vereador professor Auriel, que atualmente é deputado estadual. Há 60 anos em Guarulhos, o professor João Roberto tem uma longa trajetória profissional que foi reconhecida e homenageada pela Câmara. Começa que eu sou o professor mais antigo de Guarulhos Oficial do Estado. eu dei aula por 32 anos e 4 meses no mesmo estabelecimento lá no Conselheiro Crispiniano. A Câmara eu conheço muito bem porque a Câmara eu morei muito tempo na Praça Getúlio Vargas ao lado onde era antiga Câmara e muitas vezes eu ia lá para assistir a umas sessões e me orgulho de ter tido muitos amigos ou muitos alunos que foram vereadores. Eu tive pela Câmara bons colegas a maioria já morreu mas que marcaram época em Guarulhos. Nós éramos às vezes inimigos vamos dizer políticos mas eu nunca fui inimigo pessoal eu não via e não era adversário da pessoa nós éramos antagônicos em matéria de pensamento ele pensava do jeito pensava do outro mas independente disso nós éramos bons amigos infelizmente eles morreram quase todos eles morreram e só ficou a saudade gostaria não gosto de falar que eu fico comovido e gostaria que tê-los aqui para poder dizer a eles que finalmente depois de 60 anos praticamente de Guarulhos reconheceram sem que eu esperasse mas por bondade muito mais da Rosa Chanami é Chanami não é o nome dela a turma de Chanome não é é Chanami Rosa Chanami que esteve na minha casa ouviu ouviu detalhes da minha vida anotou tudo e parece que publicaram um livro aí não sei gostaria de saber se foi feito esse livro que eu guardaria com muito carinho já que a minha biblioteca que tinha mais de 500 livros eu doei todos eles sem olhar o valor de cada um eu doei para a casa André Luiz para que pudesse ajudar os outros muito parabéns pela homenagem que é muito justa eu não sei se é justo é uma homenagem que eu gostaria de ter antes quando era jovem para me entusiasmar infelizmente não veio veio com atraso mas eu recebo com o mesmo agrado com a mesma composição presidindo a sessão solene o petista Marcelo Seminaldo destacou o papel marcante desempenhado por João Roberto no setor da educação uma pessoa dessa biografia com certeza merece muito esse título de cidadão guarulense por todos os serviços prestados à educação do nosso município e não à toa a mesa acho que o único não professor aqui na mesa nesse momento sou eu porque todos os demais são professores e eu já vou passar a palavra na sequência para eles porque tenho certeza que aprenderei muito mais nessa noite também dizer professor João Roberto que é uma alegria muito grande para mim estar aqui ao seu lado a gente conversou um pouquinho lá embaixo e o senhor me dizia algo que de verdade para mim segue comigo daqui para frente e muitas vezes ele me dizia um pouquinho do tempo que a gente conversou ali que as pessoas fazem discursos escrevem discursos e leem discursos mas as palavras não saem do coração e aí o senhor me disse lá embaixo que o discurso a fala ela tem que ser do coração porque se não for do coração não vale a pena o senhor já me emocionou lá embaixo com isso então fica aqui a minha homenagem ao senhor também porque tenho certeza que tudo que o senhor faz e tudo que o senhor fala é do coração também a gente percebe isso no pouco tempo que a gente conversou ali O Jornal da Câmara fica por aqui mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook voltamos na próxima semana com mais uma edição inédita para você até lá o Jornal da Câmara e aí